Quem nasce lá na vila, nem sequer vacila ao abraçar o samba Que faz dançar os galhos do alvoredo e faz a lua nascer mais cedo Lá em Vila Isabel, quem é bacharel, não tem medo de bamba São Paulo da Café, Minas da Leite e a Vila Isabel da Samba A Vila tem um feitiço sem farofa, sem vela e sem vintei Que nos faz bem, tendo o nome de princesa Transformou o samba num feitiço decente que prende a gente O sol da vila é triste, samba não assiste, porque a gente implora Sol, pelo amor de Deus, não vem agora que as morenas vão logo embora Eu sei tudo o que faço, sei por onde eu passo, paixão não me aliquila Mas tenho que dizer, modeste a parte, meus senhores Eu sou da vila, a vila tem um feitiço sem farofa, sem vela e sem vintei Que nos faz bem, tendo o nome de princesa Transformou o samba num feitiço decente que prende a gente No salão 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 No salão